Estou aqui na rua Carlos Weber, na passagem do Cheio Valdeiro, fazendo um orçamento para a manutenção da sacada. O nosso engenheiro, o Zé Carlos, está aqui fazendo uma revisão, fazendo um análise do que vai precisar. Já vamos detectar que estamos em algum momento aqui, três vírus descolados. Um deles está aqui, vamos mostrar aqui no vídeo. Isso é um vírus descolado. Isso é grave principalmente quando é na parte de cima, que é o caso de dois vírus que estão lá para frente. Então, é só fazer a colagem desses vírus. Fazer a troca de roldanas internas, as que estão comprometidas. Uma boa limpeza do trigo e uma lubrificação do sistema. Correto, Zé Carlos? Correto. Isso aí. Já estamos elaborando aqui o valor aqui no nosso software. para que a gente apresente para o cliente, o Sr. Valdeiro. Ok? Vou aproveitar aqui e filmar o pico do Jaraguá lá no fundo. Aqui nós estamos no bairro da Vila Leopoldina. Olha aqui, é um absurdo ele fazer um comentário. Tem um vírus de 8 milímetros. Aqui teria que ser de 10 milímetros. Isso aí, encerrando, muito obrigado. E aí, vamos lá.